Ah, gente, estamos aqui hoje aonde? Na baia da Filadélfia, aqui, mesmo abadil, aqui. Vamos mostrar pra vocês aqui como é nossa rotina aqui normal, né? De folga, como é que é usar esse aqui de folga aí pra vocês verem? Ah, eu sou do mesmo abadil, tá de folga. Vlog, nem abadil. Tá de folga porque tá bebendo rai. Olha a folga dele aí, como é que é, ó. Bebendo rai. Aí é bom de rai, aí bebe rai, que só beleza. Veja que tá lotado hoje, ó. Vou mostrar pra vocês aqui direitinho, ó. Olha, ela joga no bolo, ó. Ó aí. Você é bom de bola? Eu sou bom. Tu joga? Eu joga no mato a bola. Você é bom, você é bom não é de bola não, você é bom é de Heineken. É, a ragola tá... Ó, meu Deus. Ó como tá lotado aqui, ó. Daqui a pouco tem o hosto brasileiro ali, né? Daqui a pouco tem o hosto brasileiro, o bolo é de afeta as mulheres. Vamos entrar na frente as mulheres. É, sim mesmo. Bora, bora. Poxa, chamou a gente pra ir pro camarim dele, foi? Foi. Hã? Vai assistir. É nóis. É nóis aí. Vamos. Vou mostrar pra vocês aqui o que tá tendo ali, ó. Tá tendo uma bandinha aqui, local. Top. Ó o pessoal chamando ele pra tirar foto, ó. Bora. Rapidão aí, né? Já cai fora. Ligeiro. Coisa rápida. Por ser bonzinho hoje. Olha elas aí. Vai. Tá vendo como é que é a parada aí, ó? Porque nós andamos, o pessoal sempre parando. Foda, foda. Sem corte, viu? Lembrando que aqui os vídeos, todos os vídeos do canal, é sem corte, sem edição, natural. Deixa eu cuidar do meu menino aqui agora. Bora, bora. Meu marido tava todo com o prisioneiro, eu não conto com você, amor. Tá lá dentro do barco, amigo. Mas nós vamos dar aqui a tarta todinha. É? Vai dar certo. Vamos ver o que tá falando. Ó, vou ferrar a perona lá. Pronto, pronto. De boa. Bora. É logo, Marabá. Olha a perona aqui muito, hein? Olha o passinho dele. Ih! Rapaz, aqui é muito de forró, meu amigo. Bora, 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 bora. Ó, mostra pra vocês, é feio. Como é que tá? O nome dele é o Elton Lima Caciculês. Olha aí, olha aí. Toda hora aparece fogo aqui. Rocha, rocha. Já vejo como é que é. Capota local. Chama, chama, meu amigo. Vamos juntos. Bora. Eita! Tá enrolado. E agora? Vai sair daqui. Tá pra ósse. Meu amigo, tá pra andar aqui. Dá trabalho. Dá trabalho pra andar aqui. Vocês não tem noção. Não, meu amigo Rony. Olha, porrazão, café com leite aqui na abertura. Atenção, atenção, atenção. Proprietário, proprietário de uma feia de estrada com a vaga RST OC19. RST OC19. Olha, 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 olha. O camarada do Corolla precisa sair e essa feia de estrada tá atrás, tá bom? A mulher me deu um beijo. Deixa eu morar aqui, cara. A mulher me deu um beijo. Pra poder sair o Corolla. E segue com vocês no Razão Café com Leite. Ao vivo, daqui a pouco, Washington Brasil. Chama, nós. Meu Deus, meu amigo. Vamos encerrar esse vídeo aqui e vamos começar outro, viu? Valeu? Deixa o like. Chama. O like do mesmo barquinho que tá aí. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima, nós.